É possível observar árvores e postes caindo o trem que estava em movimento para num determinado momento. Aí a gente vê que a poeira continua subindo até aparecer a lama. A lama aparece no canto esquerdo da imagem. No alto, do lado direito, tem um carro branco. Ele tenta procurar uma zona de escape. O que o motorista não consegue ver é que a lama está envolvendo todo o local. Ele até tenta dirigir em várias direções, mas não dá para seguir. Tem um outro veículo maior do lado direito da imagem. Ele vai indo na direção do primeiro carro e aí não tem jeito. Os dois veículos são atingidos pela lama de rejeitos. A gente abriu essa edição com essas imagens muito chocantes do momento exato do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Hoje, essa tragédia completa uma semana.